Olha o que aconteceu nessa madrugada, Curitiba, na tela da banda de imagens pra você, de uma residência onde uma mulher acabou baleada e morreu. Na verdade, além dela, estavam na casa mais um homem e uma jovem. O homem seria o marido, mais uma criança também, né, que seria a filha dela. Três pessoas nesse casebre, a jovem foi surpreendida pelos atiradores e acabou assassinada dentro de casa. Mulher morre e marido consegue se salvar em Curitiba. O que aconteceu? O marido esperou o atirador sair, pegou a criança e correu pra pedir ajuda. Qual bairro foi isso, Neto? Sobe aí pra mim por gentileza. Tatuquara, região sul de Curitiba, bairro Tatuquara. Obrigado. Tatuquara, região sul de Curitiba, onde aconteceu essa situação durante a madrugada de hoje, fato que imobilizou a polícia. Uma jovem foi assassinada dentro de casa, dormia com uma bebezinha do lado e mais o marido. O atirador chegou a poupar as outras duas vítimas, porém fica o trauma, né, certamente. Segundo a polícia, o caso está diretamente relacionado ao tráfico de drogas na região. O rapaz até foi baleado no braço e no peito, porém conseguiu se salvar. Ele deve ser ouvido nas próximas horas também pela polícia. Obrigado. E aí